Música Vejo seu retrato, aqui tão longe Apenas uma imagem, a sombra é de alguém Viva porque vivo Vivo nos seus sonhos Lento pra te alcançar Louco pra te amar Lento pra te alcançar Louco pra te amar Música Tendo encarar os fatos Você não é mais Só existe um vazio Me crescendo Tinto a tua ausência Dia após dia Tornando a minha vida Sem destino Tornando a minha vida Sem destino Certo é me indicando o caminho cerrado Sem gasto é possível de olhos vedados Certo é me indicando o caminho cerrado Sem gasto é possível de olhos vedados Música Vejo seu retrato, aqui tão longe Apenas uma imagem Apenas uma imagem, a sombra é de alguém Música Viva porque vivo Vivo nos seus sonhos Lento pra te alcançar Louco pra te amar Lento pra te alcançar Louco pra te amar Música Tenta é me indicando o caminho cerrado Chegar só é possível de olhos vedados Tenta é me indicando o caminho cerrado Chegar só é possível de olhos vedados Música 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 Tchau, tchau.